Fala galera, meu nome é Leonardo Pérez Eu tento ensinar um pouquinho de pilotagem no YouTube E esses dias eu fiz um vídeo mostrando pra vocês que aconteceu uma coisa inédita Eu consegui reunir todos os meus carros Um grande problema pra eu conseguir fazer isso é porque metade deles são carros de corrida E como todo bom carro de corrida, fica muito tempo parado na oficina Corsinha com motor de formato 3, famoso aí do acelerados Chamado Corsinha do Capiroto E o nosso Celtinha, que vai ser um carro tração traseira, tubo lá Que na verdade não tem nada de Celta É só o formato, só tem a bolha E aí, você superando o problema dos mecânicos, das oficinas, dos carros ficarem parados nesses lugares A gente vai pro próximo problema, que é um pouquinho mais social e político Que é o que? Meus carros não chegam em casa Por acaso, chegaram, mas agora não consigo mais sair com o carro Vou mostrar aqui pra vocês Outros dois carros que eu tenho são esportivos Ou super esportivos, depende de como você chame E o problema é que eles são baixos Ah, porque é rebaixado? Não Essa é a altura mesmo do carro Acontece que quando eu trouxe a Porsche pra cá Ainda não estavam rolando as chuvas Já tinham acabado, estava bem seco E agora eu não consigo tirar o carro daqui E agora o que que eu faço pra sair? Tenho que sair no meu upzinho Vou mostrar pra vocês porque eu não consigo tirar o carro Bora! Uma coisa bem ridícula é que eu não consigo sair com o meu carro Eu não consigo tirar ele de casa mais Porque vieram as chuvas e acabaram terminando Destruindo o resto da pista que eu tinha Mas calma, né? Isso aqui ainda não Ainda vem muito mais pela frente Tô louco pra fazer meus videozinhos Ajudar a galera a fazer um trabalho bacana Que eu já vim executando E eu não posso porque O carro nem sai de casa, velho Ah, e essa aqui é a parte boa, viu? Pedra no meio da rua Olha aí o asfalto, como é que é cabuloso Calma, 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 calma Que vocês ainda não Não chegaram na parte boa Na parte ruim Essa aqui é a parte boa, viu? Da minha rua Falar uma coisa pra vocês Bem-vindos a Vicente Pires, Brasília Olha a situação Agora a pior parte Vocês vão conhecer A partir de agora Cara, como é que eu passo Com aquela poste por aqui Olha aí como é que tá a situação Isso é graças ao quê? Algum corno Algum político corno Decidiu trocar o nosso asfalto Só que Só destruiu E não recapou Acabou o dinheiro Perdeu o interesse político Perdeu a eleição Não sei Não sei Olha aí como é que tá a situação Uma droga E aqui só passa um carro por vez Espera aí Olha aí que beleza Decidiram deixar a gente sem asfalto E as chuvas que estão acabando Com a nossa alegria Com a nossa passagem E pra ficar bom Olha o que tá rolando Um corno Decidiu que Só a gente Só deixar a gente na estrada de chão Na estrada de terra Não tava bom Decidiu botar essa bosta Desse quebra-mola aqui Em barrão Não sei porquê Pra que diminuir a velocidade, velho? Nem precisa Não tem como a gente transitar por aqui Aqui é o grande problema Porque eu ainda consigo passar devagarinho Pelas pedras Pelos barrancos Agora Por esse quebra-mola Meu carro não passa, pô E aí Ele fez Essa travessia Essa passagem Só pra caminhonete Ninguém mais pode passar por aqui Quer dizer que Tem que abandonar Carro de passeio Carro super esportivo Eu não tenho direito de usar Agora eu tenho que andar Só de caminhonete Ou de jipe Vou comprar um 4x4, velho Decidi Desistir dessa porra De carro esportivo Vou andar só de off-road E te falar O asfalto Não tá muito melhor não Olha aí que beleza Isso são poucos metros de travessia Da minha casa E olha a porcaria Que é isso aqui O cheiro tá uma delícia Tá misturado com esgoto É isso aí galera Bem-vindos a Vicente Pires Antiga colônia Colônia Agrícola Samambaia E não sei nem como é que tá Esse negócio hoje em dia Ninguém sabe qual é o nome Disso aqui Onde eu moro Uns dizem uma coisa Outros dizem outra E aí Só daqui pra frente Que o asfalto melhora Mas não melhora muito não Fica muito esperançoso não Brasília tá toda acabada Toda fodida Fazer a volta aqui Pra gente voltar pra casa Tiozinho aí Tava perdido Tem que ser mais criterioso Dá carteira pra esse povo Rua de roda Sabe nem o que quer É doido Olha aí que delícia Olha que beleza E vou te falar Na Vicente Pires Essa aqui é a melhor parte Tem coisa muito pior aí pra baixo Ainda tô pegando O melzinho na chupeta Aqui é só alegria Vou parar pra ver se Caiu alguma GoPro Doido Nessa carniça Olha aí que beleza Mad Max moleque Terra devastada E aí Como é que eu desço Com a Porsche aqui Por essa rampa Deixa eu ver se essa merda Não caiu Não caiu Ai carai Quebra-mola 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 Em estrada de terra Pelo amor de Deus Tá com medo de matar galinha Alguma coisa assim Irmão A gente vive em zona urbana Não é rural não Carai Um asfalto ruim desse Com uma pista ruim dessa Que já era fodida Quando tinha asfalto Imagina e agora sem Deixa eu ver se a GoPro caiu Não dá nem pra confiar Mas tá aqui Milagrosamente Minhas GoPros Estão no lugar E aí o descaso De político com a gente O chuto é o seguinte Nego queria voto Queria mostrar serviço Antes da eleição E como não ganhou Ó foda-se Uma banana aí pra vocês Ó otário Se vira aí com essa porcaria Desse assalto escroto Essa pista escrota Olha aí velho O que a gente tem que passar? A GoPro nem para quieta No lugar Carai Isso é uma vergonha Olha que delícia Isso aqui tudo era asfaltado Beleza Um asfalto porcaria Mas tinha Agora não A gente voltou pra roça Voltou pro mato E aí sabe sei lá Quantos dias A gente ainda tem de chuva Pra ver isso aqui piorar Espera aí meu irmão Vocês estão muito apressados Aqui tem que ser um por vez Vou mostrar um negócio pra vocês Tá vendo aquela mureta ali Na câmera da frente? O cara botou ela Porque a água que descia Por essa rua Inundava a casa dele Aí pra poder Barrar um pouquinho da água Ele botou isso aí Olha aí que beleza Que delícia Tem que ir lá pro meio fio Pra sair dessa porcaria Pegar uma pedrinha dessa aí Adeus cáter da Porsche Já era Prejuízo Além de suspensão pneu É de motor também Então é isso aí galera Fica a minha crítica E ao meu apelo Nem tudo é fácil Pro Luiz Miranda Que tá lá criticando o Brasil Descendo pau e tal Estados Unidos aqui é só ouro Aqui que é o desafio meu irmão É morar aqui ó E você que tá chegando em Brasília Morar lá no centro não Morar nos bairros nobres Aqui que é periferia doido Chega mais Pra você ver como é que é o bicho Quero ver agora Falar mal Subir num palanque Todo mundo consegue Falar mal Agora quando chegar o poder Eu quero ver Quem faz a diferença E aí vamos ver né Como é que a gente Muda Isso aqui E aí você entendeu agora Por que é tão difícil Reunir meus carros Cara A Porsche eu nem deixo em casa Eu tenho que alugar Eu tenho que alugar uma Uma vaga de garagem Em outro bairro Aqui em Taguatinga Pra poder deixar o carro Que também é uma porcaria Pra chegar lá Mas é menos pior do que isso aqui Eu faço morar em Brasília Nos bairros nobres Que não é aquela maravilha Mas é bem mais fácil que aqui Quero ver aqui meu brother Aqui que é periferia Aqui que o bicho pega Ninguém tá nem aí ó Abandonado Porque Brasília O plano piloto É conservadinha Eita porra É conservadinha Bonitinha Pra Turista ver Mas a periferia aqui Onde a gente mora Região de Taguatinga Vicente Pires Colânia Agrícola Samambaia É largado doido Tanto que Olha aí Essa porcaria Lá em cima Tava mais ou menos Desse jeito Asfalto tinha Mas Uma bosta E é isso aí galera Me despeço de vocês Mostrando minha indignação E minha insatisfação De não poder Sair Da minha casa Com o meu carro Que agora vai ficar trancado Lá de castigo Um abraço E até a próxima Não velho Eu ia acabar com o vídeo Mas tem que continuar Mais um pouquinho Olha a situação Da GoPro Nesse passeio Pequeno Que eu fiz Já era A carniça E você Que tem carro esportivo Também Não pode tirar ele De casa Tá sem condições De andar com ele E quando sai Fica aí Estragando pneu Roda e suspensão Mostra sua indignação Aí velho Curte esse vídeo Compartilha Mostra pros amigos Qual a nossa realidade A gente que gosta de carro Gosta de ter um carro legal E gosta de curtir ele Ao fim de semana Eu não posso Infelizmente Caralho velho O peão tem que ser muito burro Pra me botar uma porcaria Num quebra-mola Numa pista escrota dessa Numa pista ruim dessa E é pra quê? Pra passar sua caminhonete ali Não pode ter mais carro baixo não E meu carro nem é rebaixado Meu carro é baixo naturalmente Fábrica É um esportivo Você quer que o que? Que seja alto? Não tem como né? E aí por que que dá certo Na Europa Estados Unidos E aqui não pode dar certo Aqui você é obrigado A andar de carroça Ah pelo amor Não tem como né?